Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o Leandro do canal Quero Viajar e hoje vim trazer para vocês 5 destinos no qual você pode viajar tranquilo e aproveitar que o real ainda vale a pena. Então já vou adiantar para vocês que 5 desses países, 3 são aqui da América do Sul. Mas pessoal, antes de tudo eu queria agradecer muito, realmente de coração, porque o canal aqui chegou a mil inscritos. Eu não esperava realmente que poderia chegar até esse número. Enfim, é pequeno, é, mas é muitas pessoas querendo viajar, querendo tirar dúvida. Enfim, em que eu puder ajudar vocês, aqui estão meus vídeos para poder ajudar vocês a viajar melhor e até mesmo mais barato, tá bom? E mais uma coisinha, aproveita, se inscreve aqui no canal se você é novo. Se você já é inscrito, também já deixa o seu curtir no nosso vídeo. Sem mais enrolações, vamos lá! O primeiro destino nessa lista é Colômbia. Muitos sabem que Colômbia tem cidades maravilhosas e para quem sonha em conhecer o Caribe, Colômbia é uma excelente opção, com preço mais baixo e cabe no seu bolso. E ainda por cima, o real está mais favorável para viajar para a Colômbia. Existem vários países que o real, realmente, o valor do real é mais alto que a moeda local. Porém, as passagens aéreas costumam ser muito, mas muito caras. De repente, não vale economizar só na alimentação e na hospedagem, sendo que a passagem aérea realmente custa uma fortuna e vai tudo suas economias. Então, nessa lista que eu trouxe para vocês aqui, no caso a Colômbia, é um país onde você pode conhecer cidades maravilhosas e até mesmo visitar o Caribe. Você encontra passagens o ano inteiro em oferta para a Colômbia e também você pode se alimentar com um preço mais acessível e também se hospedar em hotéis bons com um preço mais adequado ao seu bolso, né? Porque a gente quer pagar um pouquinho mais barato. Então, a gente tem opções para poder pagar mais barato, para aproveitar melhor a cidade que você vai se hospedar, o país em si. O segundo país nessa lista é a Argentina. Todos os brasileiros costumam até mesmo viajar para a Argentina como o primeiro destino internacional, enfim, ou tem o sonho de conhecer a Argentina. É um país realmente que tem passagens promocionais o ano inteiro, então você pode pesquisar, se programar, que você vai conseguir passagem mais barata e também hospedagem e se alimentar bem com um custo mais baixo. Porém, a dica serve para todos os destinos. Você deve evitar pontos turísticos, realmente você vai pagar mais caro na alimentação. Em Buenos Aires, por exemplo, próximo ao Obelisco, você vai pagar X no prato. Se você distanciar um pouquinho daquele local turístico, você vai pagar bem mais barato. Então, essa dica serve não só para Buenos Aires, como vários destinos que você vai conhecer e visitar, até mesmo aqui no Brasil. E também, o câmbio da moeda local favorece ao real. Então, de repente, você consegue economizar aí na sua viagem. Bacana, não é mesmo? Então, o terceiro país dessa lista, podemos dizer que trazemos a Bolívia aqui, que é bom para mochileiros, mochileiros adoram esse destino. Também tem México, para quem quer mais turista ou tem as suas férias para aproveitar e não vai fazer um mochilão, mas sim apenas uma viagem. Aí você escolhe qual cabe no seu bolso, qual é a melhor para você, a melhor opção de você aí que está assistindo. Mas México é bom para a família, casal, enfim, aproveitar uma viagem mais tranquila, até mesmo conhecer o Caribe, que é um preço mais acessível. Porém, a passagem aérea é um pouquinho mais cara, mas você encontra promoções também com preço excelente. E a respeito da Bolívia, você consegue realmente não ter uma diferença muito grande do real para a moeda local, porém, o custo de vida na Bolívia é muito baixo. Então, realmente, você pode economizar um bom dinheiro aí e fazer uma boa viagem. Isso é mais para quem gosta de fazer um mochilão. E a respeito do México, como eu disse, família, em casal, você é uma viagem turística nas suas férias, você pode também conhecer o Mar do Caribe e aproveitar bem as suas férias e não gastar muito. Porém, pesquise bastante, que você pode pagar até muito caro para aproveitar o México. Cara, tem um país que eu gostaria muito de conhecer, eu acho que muita gente gostaria de conhecer, é a Tailândia. Realmente, as passagens aéreas costumam ser muito mais caras do que o normal. Porém, o custo de vida por lá é baixo, então o real realmente é mais favorável do que o BA, que é da Tailândia. Eu não conheço esse país, mas eu gostaria muito de conhecer. Mas aqui na nossa lista, ela entra como a Quarto Destino, para você visitar, o real está em alta. Você pode economizar na acomodação e também economizar na alimentação. Porém, a passagem aérea você vai conseguir encontrar algumas promoções, mas é raro. Porém, nada que você possa buscar aí e encaixar o melhor preço que cabe no seu bolso. Se é seu sonho, bora realizar, não é verdade? Então, o quinto destino nessa lista aqui é a África do Sul. É um país totalmente diferente, que eu realmente não conheço. Não sei se um dia eu poderia visitar ou conhecer, porque existem milhares de destinos nessa terra maravilhosa. Porém, se tiver uma oportunidade, com certeza eu visitarei. Mas, pelo que o pessoal fala bastante, e pesquisas apontam que, para você se hospedar e alimentar, é um preço bem mais acessível. Porém, eu andei pesquisando, as passagens aéreas saem um pouco realmente caro. De repente, eu prefiro, vamos supor, ir para a Itália do que para a África do Sul. Mas aí é a opção de gosto de cada um, não é verdade? Então, você encontra promoções para a África do Sul, principalmente cidade do Cabo, para poder aproveitar e fazer essa viagem aí. Você encontra promoções com preços mais acessíveis. De repente, o preço não compensa. Mas isso é de cada um. Mas pessoal, aqui eu trouxe só apenas 5 destinos para você aproveitar que o real está mais valorizado. Mas eu vou deixar aqui para vocês, na descrição, um link com mais 25 destinos para você que está consultando aí. Para ver, decidir o destino que você pode visitar e conhecer um novo destino. Espero que você tenha gostado mais desse vídeo. Mais uma vez, agradeço pelos mil inscritos alcançados aqui no canal. E eu vou ficando por aqui e te espero num próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho